Eu sou o Thiago Salles, o Gato Louco Dia 15 de novembro, vote 19-555 Eu vou eliminar os rafos lá da câmera E abrir o prefeito 19 Trabalhar e fiscalizar o recurso da nossa cidade Tá cansado de político ruim? Vote no Papacapim 55-999 55-999 Aqui de Bengala, 14-033 Aqui não tem moleza Sou pau pra toda hora Me dê sua proposta Vota em Paulo Bosta 17-1-2-1 Que te dou a resposta Paulo Bosta Com o doutor Raul Que todo mundo gosta 17-1-2-1 Muda Bauru Não se esqueça Vote 17-1-2-1 Com o doutor Raul Prefeito 25 Mudança com verdade Paulo Bosta Empresário de merda Agnello O número 31-000 Eu quero voto Eu quero voto Eu quero voto Vota em mim Vota em mim Vota em mim Vota em mim Eu quero voto Eu quero voto Eu quero voto Vota em mim Meu nome é Nair Ferreira, conhecida como Nair Bocuda Meu número é 51-222 Só isso? Só isso Porra do caralho que... Para a vereadora em Sagrada Família, vote na pica 13-0-13 Mulher guerreira de fibra e coragem Prefeito Marcos, vice Sérgio, é 13 Sagrada Família, no rumo certo Doidinho do som, pra tudo ficar bom Carreado Pedir pros meus mudos subirem aqui em cima, que me acompanhem em casa A veradora em casa A veradora em casa Tá me achando feio? Feio mesmo é a corrupção. Feio mesmo é vender o seu voto. Vamos fazer bonito. Vote Zé Filho da Farinha Bentorradinha, o vereador que não tem medo de falar a verdade. Junto, vamos varrer a corrupção de Imperatriz. Vote Zé Filho da Farinha Bentorradinha. Meus amigos, eu peço o seu voto pra votar Zé Filho da Farinha Bentorradinha. Vamos mudar, alcançar e renovar. Sou o Gordinho Palmeirense. Vote Consciente. Vote 33333. Osasco, Morro do Socorro e vai correr. Olá, sou Cabelo. Sou morador de Diadema. Há 40 anos, sou ambulante aqui na região do centro e quero trabalhar para ajudar a nossa cidade. Conto com o seu voto para vereador. Vote Cabelo 12.222. Nanã do Galo Doido, 14.013. Alô, amigo eleitor. Aqui quem fala, ele é Zé Filho da Matinha, o homem do gato. Pela primeira vez, tô saindo para vereador. Conto com vocês. O meu número é 19444. O homem do gato. Solta o gato, menino. Me diz seu nome, sua idade, seu partido, a sua cidade, sua bandeira preferida, faz uma pose bonita, dá uma focinha. Meus amores. Campina maravilhosa. Rafa Fá agora é vereador. É aquele voto com amor. Voto de Rafa Fá que ele não promete, ele dá. A cuidar da dona Francisca, com orgulho, passei um ano. Pessoas maravilhosas, pessoas que me tratavam bem, porque eu sou pobre, eles são ricos. E eu tinha orgulho, eu comia na mesa com ele, deitava na cama com ele. Não, não vá maldar. Perdão, não malde, eu entrava. Então, quer dizer. Mas, gente, me pedem... Sorria, meu porroxo. Com o prefeito Vaguinho 15 e a alegria 28-024. Sou o Zé do Chiclete, peço sua ajuda para contar esta história. Este é o símbolo da honestidade. Estou com a faca e o queijo na mão. Só te peço uma oportunidade. Para vereador Zé do Chiclete, 13-513, Washington 13. Sou o Gaguinho Eventos. Meu número é 45999. Gaguinho, só existe um, não existe cópia. Eu sou o original, por mais emprego e renda. Peço seu voto. Gaguinho Eventos. Meu número é 45999. Sou a tia do Bobô. Sou a doce mudança. Sou o Bobô para a sua vida. Peço seu voto. Tia do Bobô. 3636-0. Prefeito 36. É pedir voto, ter humildade. Mas, acima de tudo, eu acho que nós temos que mudar o cocal. Não é que o cocal também seja o fim do mundo. Mas, para a administração, todos padecem. Eu fui prefeito três vezes, eu sigo o sofrimento. Mas, também, não roubei o tanto que esse aí roubou, não. Está entendendo? Esse é descarado. Esse está afundando o cocal. Eu posso até ter tirado alguma coisa, dado para os pobres. Porque, na verdade, ninguém pode ser tão sincero. Então, você tem assistido tão direito, eu sigo o tribo, né? A CIDADE NO BRASIL